E a Carolina Pinto Vais ter de te oferecer E entender O que fará viver Vê, não basta ir Voar, seguir O cerco ao fim Aperta, atrai Morde, engana Sorte, cai Não lembra de ti É só o amor despeito Rosa sanga ao peito Lágrima que deito Sem voltar Cresce, contamina Tocam-nos a vida De final em cima Quebra Tocam-nos a vida Tocam-nos a vida Tocam-nos a vida Tocam-nos a vida Então é simples Tocam-nos a vida Tocam-nos a vida Amém.